Quando bate a dúvida A gente clama a Ti Em Tua presença O medo se vai Em Tua presença, Senhor Em Tua presença O medo se vai Em Tua presença Em Tua presença O medo se vai Em Tua presença Meu lugar Em Tua presença O medo se vai Em Tua presença Mas estou esperando Preciso ouvir de Ti Saber se Tua provas O que devo fazer Nada mais me satisfaz Que ouvi-Lo me chamar Sei que não me deixarás Tudo vai ficar tão bem Em Tua presença O medo se vai Em Tua presença É o meu lugar É o meu lugar Estou retornando Estou retornando Ao primeiro amor Pois nessa caminhada A essência A essência A essência abandonei Nada mais me satisfaz Nada mais me satisfaz A essência abandonei O medo se vai O medo se vai Terrendo as Tuas mãos Quando a bênção Quando a bênção Quando a coisa é boa Quando a energia é positiva Nós recebemos Senhor Nós recebemos De coração aberto Nós vamos A luta Porque Tu nos prepara Nos faz forte E nos faz voar Bem alto Em tua presença, medo se vai Em tua presença, eu vou vencer Em tua presença, medo se vai Em tua presença, oh meu pai Em tua presença, medo se vai Em tua presença, vou vencer Em tua presença, Senhor Jesus, medo se vai Em tua presença Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos A minha voz, meus braços, minhas pernas Todo o meu corpo, meu espírito Eu que sou tua criatura Eu que sou tua criação O que é meu, o que é de verdade Não entrará medo Porque eu estarei na tua presença E em tua presença, o medo não fica Nunca fica Em tua presença, o medo se vai Amém, amém e amém